Música Conversa com meu povo A Arquidiocese de Belém vive nesses dias uma imensa alegria O Papa Francisco aceitou o meu pedido de ter mais um bispo auxiliar E ontem foi nomeado bispo titular de Bábara e auxiliar da Arquidiocese de Belém No estado do Pará, o padre Antônio de Assis Ribeiro Atualmente vice-inspetor da Inspetoria Salesiana São Domingo Sávio Da Amazônia A notícia foi publicada ontem, dia 28 de junho, dia de Santo Irineu Dia do padroeiro do nosso bispo Dom Irineu Romã Então a publicação aconteceu ontem, para a alegria de todos E nós estamos divulgando da melhor maneira possível Esta nomeação do novo bispo auxiliar de Belém Padre Antônio Assis Ribeiro Será ordenado bispo no dia 2 de setembro A semana que antecede, aquele sábado 2 de setembro Nós temos a Assembleia dos Bispos do Regional Norte 2 Aqui em Belém Padre Antônio é natural de Capitão Poço Mas a sua família vive em Orem, pertinho de Capitão Poço Então a sua ordenação sacerdotal já aconteceu lá em Orem E nós pensamos, e o bispo de Bragança do Pará, Dom Jesus, está de acordo Em fazer a ordenação episcopal do novo bispo auxiliar de Belém Lá na cidade de Orem 2 de setembro de 2017 Depois é claro, os dias após a ordenação Com certeza ele vai visitar os lugares onde trabalhou, etc Para depois ser apresentado, queremos que a sua apresentação aconteça Na abertura do Sírio de Nazaré deste ano de 2017 Mas ele já chegará aqui alguns dias antes Portanto, é com muita alegria que nós recebemos Essa notícia da nomeação do novo bispo auxiliar O que é um bispo? Nosso Senhor escolheu os doze apóstolos Depois é claro Vieram os seus sucessores Pedro, bispo de Roma Depois o sucessor de Pedro O bispo de Roma é que é o Papa É aquele centro da unidade Aquela igreja que preside a caridade Portanto, o Papa É bispo de Roma E ele tem o ministério A jurisdição universal Em todas as partes do mundo Os bispos são nomeados pelo Papa O Papa É que confirma Todo o processo de escolha De um bispo Enquanto o sucessor dos apóstolos O bispo é chamado A anunciar a palavra de Deus A dar os sacramentos A orientar a ação pastoral da igreja Em torno do bispo de cada diocese É que se constrói a unidade da igreja Uma igreja para ser reconhecida Validamente Precisa ter à sua frente Um bispo validamente ordenado O acibispo de Belém Sou eu, Dom Alberto Taveira Correia O bispo Dom Inel Ou o futuro bispo Dom Antônio de Assis Ribeiro O que é que esse bispo tem Enquanto bispo Ele é sucessor dos apóstolos Tanto quanto Qualquer um bispo Como função Ele exerce a sua missão Como bispo Ao lado Como o padre Antônio disse Numa mensagem Que nós divulgamos ontem Como sirineu Para me ajudar A carregar a responsabilidade Desta igreja de Belém Então ele vem Para ajudar Por isso se chama bispo auxiliar O bispo auxiliar Tanto quanto o bispo Ele faz ordenações Ele faz as crismas Ele faz visitas pastorais Ele ajuda a coordenar a ação pastoral Pode, se for o caso Tomar conta de uma área específica Dentro da arquidiocese Então ele é um bispo Junto com o titular Daquela igreja Esse é o bispo auxiliar Algumas pessoas me perguntaram Porque na notícia diz assim O Papa nomeou bispo titular de Babrá É que há um costume muito bonito na igreja Que nenhum bispo Pode ser bispo de lugar nenhum Então os bispos auxiliares Eles recebem o título De alguma igreja Antiga Na Ásia Na África Uma igreja antiga Que atualmente Já não existe Como Diocese organizada Para que ele seja Bispo de algum lugar E auxiliar Como é o caso Do novo bispo Padre Antônio Bispo de Bábara E auxiliar Da arquidiocese de Belém Então Esse é o sentido do título Que um bispo auxiliar Recebe Quem é o padre Antônio Como já lhes disse Ele nasceu em Capitão Poço Em 1966 Ele vai completar agora no dia 26 de julho 51 anos Nasceu em Capitão Poço No nordeste do estado do Pará Onde foi alfabetizado Estudou a quinta série No colégio Padre Ângelo Moretti Na cidade de Orem Depois entrou Para o centro vocacional salesiano Em Ananindeu Aqui em nossa cidade E passou cinco anos aqui Para a sua formação básica Depois Continuou a sua formação Em outros lugares Como em Manaus Também como em Roma Onde ele fez o mestrado De teologia moral Mas ele fez Anteriormente De 91 a 94 A teologia Na Universidade Pontifícia Salesiana Então ele foi Muito bem formado Dentre tantas coisas Do seu currículo Eu quero colocar apenas Aquilo que ele viveu Aqui em Belém De 2000 a 2005 Foi diretor Da Escola Salesiana Do Trabalho em Belém Neste período Trabalhou também Como professor De teologia moral No Instituto Regional De formação Presbiteral Atuando no curso De teologia Em 2003 Ele fundou O centro Associação Damas Salesianas Em Ananindeu Voltada para Promoção Do voluntariado Feminino Foi membro Foi membro Do Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança E do Adolescente Aqui do Pará Foi conselheiro Municipal Dos Direitos Da Criança E do Adolescente Na capital Paraense Atualmente Dentre tantas Coisas bonitas No seu currículo Viter Atualmente Ele é Vice-inspetor Ou vice-provincial Da Inspetoria Salesiana Missionária Da Amazônia Cargo No qual Esteve Até os dias Atuais Também Foi delegado Provincial Para a Pastoral Juvenil Salesiana E a Pastoral Vocacional Salesiana Encarregado Da promoção Do voluntariado Juvenil Inspetorial E diretor Sócio Da Faculdade Salesiana De Dom Bosco Em Manaus Ele foi Conselheiro Provincial Por três Mandatos Somando Nove Anos De serviço A província Salesiana Da Amazônia Deus sabe Fazer bem As coisas Nosso Senhor A juntou Dois aspectos A sua raiz Cultural A sua vivência No povo Aqui Ou com o povo No Pará A sua raiz Em Capitão Poço Em Orem E essa visão Universal Estudou fora Trabalhou em vários Docais Estudou Em vários Campos A sua especialização E agora Tudo isso É transformado Num presente A igreja de Belém Na mensagem Que ele nos mandou Ontem Ele agradeceu A acolhida Da arquidiocese De Belém E insistiu E insistiu E é aqui Que eu quero Trazer Essa palavra Para todos Que é muito Importante Peço a intercessão Dos anjos e santos Pela minha futura missão Para que em todas as circunstâncias Eu seja um simpático Sinal do bom pastor Animado por um generoso amor Pastoral Para com todos E pede insistentemente As nossas orações Nossa igreja De Belém Vai acompanhá-lo Durante esse período Na preparação Da ordenação Mas a nossa igreja De Belém Quer acompanhar Sempre o seu Ministério Vejam as disposições Que ele manifesta E que são tão bonitas Tenho plena consciência De ter sido chamado Por Deus Para ser um bom pastor Para isso peço A ajuda de vocês Através da oração Cotidiana Da paciência Com o meu crescimento Do apoio necessário Da escuta E do acompanhamento Entre ovelha e pastor Deve haver uma afetiva E serena Relação de confiança Assim crescemos Juntos como irmãos Amigos E servidores Uns dos outros Bonitas disposições Padre Antônio Assis Ribeiro Nosso novo bispo auxiliar Várias pessoas Que conversaram Comigo Manifestaram Porque eu Não era Bispo em Belém Quando ele exerceu Aqui o seu Ministério Mas várias pessoas Expressam A sua admiração O seu devotamento Por essa figura Que o Papa Nos oferece De presente Como bispo auxiliar De Belém Obrigado Santo Padre Obrigado Pela Dedicação Pelo amor Com a Amazônia Pelo amor De muita alegria Para a nossa Arquidiocese Antes de responder As perguntas Que as pessoas Nos mandaram Eu fiz uma pergunta Ao Bispo Eleito Padre Antônio De Assis Ribeiro Que será Bispo auxiliar De Belém A pergunta Foi Mais do que Pergunta Um pedido Que ele Mandasse uma Mensagem Para o nosso Povo Vamos acompanhar A sua resposta Reverendíssimo Dom Alberto Estimados Sacerdotes Religiosos Religiosas E povo de Deus Da Arquidiocese De Belém Há poucos dias Recebi a notícia Impactante Para mim Uma grande surpresa Santo Padre Me nomeou Bispo auxiliar De Belém Do Pará Me perguntei Por que eu Mas depois Através Da oração Da medição O discernimento Disse sim Sim porque Confio na vontade De Deus Sim porque Ele aposta em mim Apesar de me conhecer Não é mérito É graça É serviço É missão Estou indo a Belém Para servir Com alegria E quero servir Com generosidade Peço a vocês Orações Orações Para que eu possa Ser um bom pastor Que sirva com alegria Com generosidade Com otimismo Com o espírito O espírito juvenil Ainda é tudo muito cedo Há muitas coisas Para serem programadas Eu creio que ao seu tempo Tudo vai ficar mais claro Peço mais uma vez Orações Orações E paciência Porque devo aprender A serviço Que Nossa Senhora de Nazaré Nos abençoe Ela que sempre Caminha conosco Um abraço A vocês Muito obrigado Padre Antônio De Assis Ribeiro Obrigado pela sua palavra Pela sua presença Que já se antecipa Em nossa Arquidiocese de Belém E agora vamos Às perguntas Que as pessoas Nos enviaram Marcelina Batista De Belém Pergunta Como a igreja participa No combate À corrupção Que toma conta Do país Marcelina Basta observar As declarações Que são feitas Em praticamente Todos os encontros Da CNBB A indignação Além do fato De que a igreja Tem insistido Muito Na questão Da ética Na política Na questão moral A superação Da corrupção A igreja Primeiro Está junto Com todos Os cidadãos De bem Cidadãos de bem Dessa cidade Ou do nosso país Nós estamos indignados Segunda coisa Que podemos fazer É que entre nós Não existe a corrupção Porque as tentações Da corrupção Podem Pegar a todos nós Também os bispos Os padres E os cristãos Então não sujar As nossas mãos Com a corrupção E com a maldade Depois Alertar E queremos fazer isso Especialmente em vista Das eleições Do próximo ano Alertar o nosso povo Para votar Com mais consciência É hora de uma Limpeza Através do voto Então a igreja Quer ajudar Desta forma Mas ela não tem Um poder Sobre os organismos De governo Para mandar E as pessoas Todas acolherem Aquilo que ela faz Ela é servidora Servidora do bem Servidora da verdade Marcos Brandão De Belém Por que os divorciados Ou separados Não podem participar Da Eucaristia Marcos Vamos distinguir Uma coisa O fato da pessoa Ser separada Ou divorciada Se ela não tem Uma união Posterior com Uma outra pessoa Então o fato De ser separado Ou divorciado Não impede A pessoa De comungar O catecismo Da igreja E também Toda a moral Cristã Diz que Muitas vezes A situação Do casal Fica insustentável E portanto Em tantas circunstâncias É necessário Que haja Uma separação O que impede A pessoa De comungar É se ela Estabelece Uma segunda União Justamente Porque ela tem Aquele vínculo Prévio Do sacramento Do matrimônio Maria da Conceição Pereira De Belém Como faço Para ser voluntário Na Fazenda da Esperança Primeiro Eu fico muito feliz Porque quando Você se dispõe Ou a senhora Se dispõe A ser voluntária Significa uma boa vontade Muito bonita E muito importante Entre em contato Com o escritório Da Fazenda da Esperança Que funciona Na Cúria Metropolitana Ligue para 3215 7001 E peça Para transferirem Para o ramal Da Fazenda da Esperança E aí todas as informações Serão dadas Nós temos Muitas possibilidades De participação De pessoas voluntárias Na Fazenda da Esperança Aliás Aproveito a oportunidade Para dizer Que a nossa fazenda Caminha Graças a Deus Agora Começamos a construção De mais uma casa Nós temos Quatro casas prontas Começamos a construção Da quinta casa Estamos com a fazenda cheia Trinta e quatro recuperandos Que estão internos Ali na Fazenda da Esperança Estamos fazendo agora Um grande galpão Que foi edificado A cozinha industrial Refeitório Padaria E daí por diante Já estamos vendendo Nas várias paróquias Aliás Aproveito para pedir Sacerdotes Que abram espaço Para que após as missas Dos domingos Os nossos produtos Pão, biscoito E etc Sejam vendidos Estamos Produzindo alface Através de hidroponia E já estamos vendendo Então temos uma pessoa Que fez um contrato conosco Que está distribuindo O alface Que é produzido Em nossa fazenda Da Esperança A cada quinze dias Nós temos vendido Pelo menos Estamos no início Pelo menos Seiscentos pés de alface E daí por diante Tantas coisas Que são feitas Terminamos a construção Da capela Não é ainda a igreja grande Que depois será construída Terminamos a construção Da capela E ela Já está funcionando Plenamente Portanto Nossa gratidão A todas as pessoas Que se dispõem A trabalhar conosco Maria da Conceição Faça esses contatos Que eu indiquei No número 32157001 Que é da Cúria Metropolitana Pedindo para falar Na Fazenda da Esperança Tarcísio Carvalho da Silva De Belém Quais os cursos Quanto tempo E como proceder Para ser diácono Permanente na igreja O diaconato permanente Não começa com os cursos Começa com o engajamento Na vida da paróquia A pessoa Que trabalha Na paróquia Que está engajada Está envolvida Nas pastorais Nos movimentos Então nós temos Então nós temos Não é apenas um desejo De conseguir uma espécie Oposição Até porque O diaconato Vai colocar a pessoa Exatamente nesse espírito De serviço E a espiritualidade Do Lava Pés Que deve ser vivida Na igreja Portanto Contato com a paróquia Depois A partir de agora Como temos a faculdade De teologia A partir de agora Os candidatos Apresentados pela paróquia Deverão fazer Um período propedeutico Que é um período De preparação espiritual Depois farão O vestibular E então O curso de teologia De quatro anos Pelo menos Para depois Se a arquidiocese Acolher De verdade A pessoa Venha a ser ordenada Não basta ter Um curso de teologia Não É preciso Todo um processo Porque se trata De uma vocação E essa vocação Tem que ser discernida Com calma E com muita clareza Tereza Cristina De Belém A igreja De Belém Tem alguma pastoral Para lidar Com pessoas enlutadas Quando a gente Cuida E várias paróquias Tem aquela espécie De novena Depois que A pessoa passou Aquele período Mais duro De luto Para acompanhar As pessoas É a pastoral Da acolhida A pastoral Da visitação Que existe Em nossas paróquias Que certamente Pode prestar Um serviço Muito grande Nesta direção Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos